Então fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight, a gente vai jogar de Charlotte, mano, e Vitinho, simplesmente o killer mais flopado da história do Dead by Daylight. Basicamente você não vê esse killer, se você vê é uma vez na vida outra na morte, mano. Esse killer ele é mais visto em campeonatos e tudo mais, pelo potencial que ele tem ali e tudo mais, de chase, até de camperagem e tudo mais, mas em pub match é muito raro você ver um gêmeos, mano. Faz muito tempo que eu não jogo com esse killer, sem mentira, no canal o último vídeo de gêmeos eu acho que faz mais de um ano ainda, quando ele tinha acabado de ser lançado e tal. Bom, sem mais enrolação eu caí numa partidinha que se eu não me engano foi contra o sem não rapaz. Bom, sem mais enrolação no vídeo de hoje, eu quero falar pra vocês aqui, obviamente, a videozinha que eu vou estar levando aí com as queridas Charlotte e o Vitinho, mas antes disso, se possível, seu comentário, seu like e obviamente seu valeu, se for possível, de coração, é claro. Ou então, torne-se membro aqui no canal, 3 reais e você já vira membro, ganha os incentivos e tudo mais aí, né, certo? Dá uma lidinha ali, se você concordar, quiser dar uma ajuda aqui pro canal, você tem todas essas opções aí habilitadas, fechou? Segue nas redes sociais, Instagram, Twitch, tudo aí na descrição e bora lá falar da videozinha do vídeo de hoje, mano. Partiu. Videozinha na tela, tô levando aqui, basicamente, o metinha padrão. Ah, gigão que não sei o que. Mano, calma, calma. Porque, mano, jogar meme e pub. Isso daqui é o que eu chamo de partida de campeonato, basicamente. Eu nem gravei essa partida aqui porque depois que eu vi que três geradores saíram insta, basicamente, tá ligado? Olha isso, unbreakable, unbreakable, unbreakable. DS, 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 DS. Dead Hard, Dead Hard, Dead Hard, Dead Hard. Resilence, tá ligado? Resilence de novo. Mano, o que que tu faz? E ainda mais, um kit médico, dois kit médicos, três kit médicos, tá ligado? Tipo, não tem nem o que tu fazer, mano. Os caras têm a obrigação de vencer a partida. Bom, mas sem mais enrolação, mano, vamos lá. Tô levando aqui tua anatofobia, né? Obviamente porque a Charlotte, ela tem um potencial muito fácil de deixar o pessoal machucado e tudo mais na partida. Principalmente com a Dom ali, do chocalho, que eu já vou falar pra vocês, tá? Pra quem não conhece. Então, cada vez que tem um sobre-evento machucado, equivale a uma penalidade de 5% de reparo, sabotagem, purificação de totens e tudo mais aí. Até um total de 20% caso todo mundo na partida esteja machucado. Então ganha um slowzinho aí de leve na partida. Tô levando o nosso querido Ascindir do Carrossel, perquisinho meta, necessário hoje em dia em killers. A maioria dos killers usa e realmente precisa. Cada vez que a gente bota um cara no gancho e salva ele... No caso... Perdão. Cada vez que a gente bota um cara no gancho, a gente tem 45 segundos pra quebrar um gerador. Fazendo a ação, o gerador quebrado regride 25% progresso total instantaneamente. Tô levando aqui também, obviamente, o perk mais obrigatório atualmente de killer. Que é o Intervenção Corrompida. Cada vez que começa a partir dos 3 geradores mais 100 min são trancados por 120 minutos. Pô, 120 minutos seria uma delícia, né? Calma. 120 segundos, 2 minutinhos aí na partida, pra gente ter um fôlego inicial. E, obviamente, apostei aqui no feitiço arruinar. Ultimamente não tenho utilizado mais arruinar. A maioria dos killers também não usa pelo fator dele spawnar num lugar muito meme. Cair em 10 segundos de partida. Mas eu apostei nele porque eu preciso, pelo menos, de alguma coisa fazendo por mim, cara. Porque a Charlotte, ela tem uma gameplay um pouco lenta depois que ela derruba o cara. Ela consegue derrubar o cara de certa forma rápido, até com o Vitinho. Porque o Vitinho é algo realmente muito forte na Chase. Mas ela tem que ir lá, ela tem que voltar, ir lá no cara, pegar ele do chão, botar no gancho. E até fazer tudo isso, o Ruin, alguma coisa tem que tá dando uma ajuda, né, mano? Porque, se não, fica muito complicado na partida fazer outras ações e tudo mais. Porque ela demora demais. Passando aqui pros addons, eu tô levando o ensopado e tô levando o chocalho pesado, mano. O ensopado simplesmente aumenta em 0,6 metros por segundo a velocidade do Vitinho. Mano, o Vitinho parece o The Flash, mano. Ele vai muito rápido de um canto ao outro do mapa. Então, simplesmente, acertei o cara no M1, soltei o Vitinho. É impossível o cara fugir do Vitinho, mano. Com esse addon aqui. Ele corre muito rápido, velho. E tô levando aqui o chocalho pesado, que quando eu acerto um sobrevivente que ele tá full HP, certo? Eu acerto ele, grudo nele. Quando o cara tirar esse Vitinho das costas, ele vai ficar 20 segundos quebrado. E aí é que tá a jogada, mano. 20 segundos quebrado, obviamente, todo mundo ali recebendo o Hit, o Vitinho nas costas o tempo todo, vai tá aqui estralando o Tanatofobia na partida, certo? Essa é a ideia do combozinho aqui do Tanato com o chocalho, fechou? Bom, então é isso no vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês curtam a partidinha. Não esquece de deixar o like se for o comentário que me ajuda demais. Se eu não me engano, eu caí na partida com o Sem Não Rapaz, que tem um canal no YouTube. Sou inscrito, inclusive, do canal dele. Assisto algumas partidinhas. Ele faz umas main builds sobre eventos. Às vezes ele joga um pouquinho de killer, mas ele é mais voltado pro Survivor, tá? Carinha que vale a pena vocês conhecerem também, tá? Caí numa partidinha contra ele. Eu acho que ele tava jogando rando aleatório mesmo. E o cara, simplesmente, no final, não ele, um outro cara aleatório, deu um rage absurdo na partida. Começou a me xingar um monte, que é tuneleiro, que não sei o quê. Mano, vocês vão rachar com os comentários do cara no final da partida ali. É aquele tipo de mono Survivor que nunca encostou um dedo em killer e quer ditar regra aí, como o killer deve jogar as partidas, né, mano? É complicado, ainda existe esse tipo de jogador no DBD, mano. Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço, Sem Não Rapaz, se estiver vendo essa partida aqui. Tamo junto. Valor falou e eu fui. Fiquem com a partidinha, mano. Vamos lá. Ok, Capela do Padre Campbell. E, mano, eu ia jogar uma partida agora. Tinha botado um morezinho e tal. E caiu Sem Não Rapaz, olha, no meu lobby. Conheço o canalzinho dele, mano. Fada que eu tô com um killer que eu não manjo, velho. Então a chance de eu tomar um pau aqui vai ser bem grande. Já temos ele, já. Inclusive, já temos ele aqui, mano. Você sabe que eu vou fazer isso aqui, né, mano? Ah, ela deu o Dead Hat, cara. Nem fudendo. Ok. Eu achei que ele ia pro lado do nada, mano. Ele conseguiu, hein, De? Dá tempo? Sem não. Ok. Ele pegou um Medium de cara. O Sem Não, mano. Pelo que eu sei sobre o Sem Não, mano. Ele não se move, cara. Caralho, Sem Não. Se move, velho. Toma no Cu, mano, velho. Vamo lá, mano. Não? Eu achei que ia ter DH. Desce. Ok. Não era querer tunelar, tá ligado? Mas eu vou naquele que eu vejo primeiro, mano. Não é querer tunelar, não, velho. Ok. Peraí. Nossa, eu tô muito ruim de Vitor, velho. Eu tô muito ruim de Vitor, cara. Mas... Sem Não, rapaz, já foi dessa pra melhor, velho. Eu tô muito... Mano, eu sou muito ruim com esse Killer, velho. Mas... Ah, eu tô de arruina... Puta, que pariu, cara. Eu tô, tipo... Essa é a minha terceira partida do dia, tá ligado? Eu não tô atinando bem do cérebro. Muleta. Ok. Uma coisa que eu vou dizer pra vocês, pessoal. Quando vocês estiverem jogando com o Charlotte, pelo menos quando eu jogo, eu seguro o Vitor o máximo possível, tá? Por que, Gigão? Isso transforma... Opa, peraí. Aê, nice. Isso transforma a Charlotte no Killer M1 básico, hein. Tipo... Ela vai andar e bater. Saca? Aê, eu trollei, velho. Caralho, velho. Eu vou esperar até o último segundo. Que se foda. Eu vou esperar até o último segundo agora. Toda vida, mano. Meu Deus, cara. Tô errando uns vitinhos assim, toscos, tá ligado? Oi. Tudo bom? Ó, o Bill tá fazendo a boa, velho. Ele tá segurando meu Vitor um tempão. Nice. Dead Hard. Boa. Já vou deixar ela olhando pro gancho, mano. Eu tinha que tirar esse Boom Totem daqui, né, mano? Pô, que se foda, mano. Eu vou... Calma, não. Deixa eu lá tirar aquele Boom Totem, cara. Tá. Esse Boom Totem daqui. Quebrar isso aqui. Vamos lá, velho. Ok. Caralho, velho. Oi. Perdi o Bubassalto, cara. Ele tá reduzindo ainda, né? Maravilha. Esse era um dos motivos do porquê o pessoal não jogava com a Charlotte, velho. Boom Totem. Conterava completamente, cara. Toma. Sai do meu gem, velho. Caraca, tinha dois ali. Quase que eu dei de cara com ela, velho. Ai, cara, amuletinha. Ok. Maravilha. Bora dar um Mori nela, velho. Eu não consigo dar um Mori. Caraca. Legitinho, eu não consigo dar um Mori, cara. Achei que já era o último dela. Aqui. Não, ele tá do outro lado, gente. Esperto. Opa. Oi, linda. Tudo bem? O BTzão da massa. O Billzão tá ali comigo. Olha lá, Billzão. Faz a boa aí pra nós, Billzão. Ai, Billzão. Preciso tirar alguém do jogo, velho. Tá ficando meio perigoso pra mim aqui. Na verdade, eu só queria dar um Mori, né, cara? Faz tanto tempo que eu não dou um Mori com essa guria aqui, cara. O Dead Hard, cara. Ai, mano, o Dead Hard é a maior muleta da história do Dead by Village, velho. Maravilha. Deixa o Bill terminar aquele gem, vai. Ok. 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 Mas Pô Calmou, calmou Nice Caraca Do nada eu vi Ok Calma aí, meu lindo Esqueceu que eu tenho isso aqui, ó Vem cá Toma 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 Ok O Bill provavelmente levantou não breakable Yep Bora rapidão Ah, essa tosse aí, né, mano Foda, cara Show Lembrei que eu vou usar um counterado aí do Bill Não adiantou de muita coisa Tô sem barbecue, né, velho Primeira do Bill ainda, cara Deixa eu dar uma olhada naquele gen lá Só por desencargo, velho Falei Nice Mais ninguém joga com ele Bom, popzão da massa ainda por cima Controlar o Vitinho Aí, ó Chegou aqui Pá, pá, pá O cara vai pular a janela Vral Tá ligado? GG, mano Ai, meu lindo, mano Acho que é Talvez a última vez que eu já comi o Skiller aqui, velho Dois pipis Dois pipis Cento e quinze mil Tá bom Me... Botou pra chorar ou não botou pra chorar, velho Botou pra chorar, cara Ah, mano É isso que vocês gostam de ver nos pós-partida, né, velho Tá ligado, mano? 30k de ponto, velho Bom, então é isso no vídeo de hoje, pessoal Espero que vocês tenham curtido Mano, sei não, rapaz Foi mal, velho Mas eu não costumo seguir muita regra, mano Aquele primeiro que apareceu na minha frente Eu sei que Killer não pode dar muita brecha Porque esse Killer der brecha Já viu, né? Apesar de eu ter jogado com um a menos Eles ainda meteram alguns geradores Porque eu errei alguns vitinhos e tal Porque eu não sou muito bom com esse Killer aqui Mas, né? Todavia, entretanto, porém Deu uma boa partida Deu pra fazer o 4k E tiltão ali O nosso querido Tinky Wink, né? O Gypsy, a Lala Elpo, né? Ficou meio... Ficou meio desgostoso com a partida E acabou Destilando o seu ódio aí Gratuito de Mono Survivor Contra um Killer que só fez uma partida, tá ligado? Só simplesmente não seguiu a regra Que ele acha que ele tem que seguir Pra poder ter uma boa partida Bom, é isso aí, pessoal Grande abraço Valeu, falou e eu Fui! Tamo junto!